O que é o teorema da bissetriz? Esta é, então, a bissetriz do ângulo ABC. Assim, este ângulo é igual a este. Vou chamar a este ponto aqui embaixo o ponto D. O teorema da bissetriz... Diz-nos que as razões entre os comprimentos dos outros dois lados destes dois triângulos que criámos serão iguais. Diz-nos que a razão de AB para AD é igual à razão de BC para CD. A razão... Vou criar aqui um código de cores. A razão disto, que é isto, para isto. É igual à razão disto, que é isto, para isto. Para CD, que é isto aqui. A razão disto para isto é igual à razão disto para isto. É um resultado bem interessante. Mas não podemos aceitá-lo assim, Diana e Meleve. Só por ser interessante, temos de prová-lo. Bom, temos aqui algumas razões. Vamos prová-lo usando triângulos semelhantes. Infelizmente, para nós, estes dois triângulos não têm necessariamente de ser semelhantes. Sabemos que estes dois ângulos são congruentes, mas não sabemos se este ângulo é igual a este. Não sabemos. Não podemos fazer essa afirmação. Para fazermos essa afirmação, temos de construir outro triângulo que seja semelhante a um destes. Uma maneira de o fazer seria desenhar outra reta. Isto é um pouco... Esta prova não me pareceu óbvia quando a tentei fazer pela primeira vez. Portanto, se também não vos parecer óbvia, não se preocupem. Se prolongarmos esta bissetriz... Vamos prolongá-la. Continua. Talvez possamos construir um triângulo semelhante a este se desenharmos uma reta paralela a AB aqui embaixo. Vamos tentar fazer isso. Se C não estiver em AB, podemos sempre encontrar um ponto ou uma reta que passe por C e seja paralela a AB. Vamos criar outra reta aqui. Chamemos este ponto F. E vamos traçar esta reta de forma a que Fc seja paralela a AB. De modo a que esta seja paralela a esta. Fc é paralela a AB. Podemos construir assim. Agora temos alguns aspectos interessantes. Fizemos isto assim para que estes dois triângulos sejam semelhantes. Vamos lá ver o que é que acontece. Antes de nos debruçarmos sobre as semelhanças, vamos atentar nos ângulos ou no que sabemos acerca dos ângulos que temos aqui. Sabemos que temos ângulos alternos internos. Por isso, foquemos-nos nestas duas retas paralelas. Podemos imaginar que AB se prolonga assim e Fc se prolonga assim e a reta Bd é secante. Assim, seja qual for este ângulo, este será igual, de acordo com os ângulos alternos internos, de que falámos bastante quando abordámos os ângulos formados por uma secante e duas retas paralelas. Estes dois ângulos são iguais, mas este ângulo e este também são iguais, porque este e este são iguais. Isto é uma bissetriz e, por isso, sabemos que o ângulo ABD é igual ao DBC. Então, este ângulo é igual a este e a este. E este é um resultado bem interessante, porque aqui temos uma situação em que, se olharmos para este triângulo maior, o BFC, temos dois ângulos iguais na base, o que significa que este é um triângulo isósceles. Então, o comprimento de BC tem de ser igual ao comprimento de FC. BC é igual a FC. Foi giro. Usámos a secante e os ângulos alternos internos para mostrarmos que este triângulo é isósceles e que BC e FC têm o mesmo comprimento. E isso pode ser muito útil, porque temos a sensação de que estes dois triângulos são semelhantes, embora ainda não o tenhamos provado. Mas como é que isso nos poderá ajudar a obter alguma informação acerca de BC? Acabámos de ver que BC e FC têm o mesmo comprimento. Se conseguirmos provar que a razão de AB para AD é igual a de FC para CD, chegaremos a algum lado, uma vez que acabámos de mostrar que BC é igual a FC. Mas não vamos começar pelo teorema. Vamos, e sim, chegar ao teorema. FC é paralela a AB, o que permite construir este triângulo isósceles e mostrar que estes lados são congruentes. Agora, foquemos-nos nos outros ângulos para entendermos isto. Se olharmos para o triângulo ABD, este triângulo aqui, e para o triângulo FDC, já vimos que tem um conjunto de ângulos iguais. Além disso, ABD tem este ângulo que é verticalmente oposto em relação a este. Portanto, são ângulos congruentes. Sabemos que, se dois triângulos tiverem dois ângulos iguais, na verdade, o terceiro também vai ser igual. Ou também podemos dizer, pelo critério de semelhança ângulo-ângulo, estes dois triângulos serão semelhantes. Vou escrever isso. Não podemos enganar-nos nos lados correspondentes. Sabemos, pelo critério ângulo-ângulo, vou começar pelo ângulo verde e depois o azul, que o triângulo BDA é semelhante ao triângulo, mais uma vez, vamos começar pelo ângulo verde e depois o azul, FDC. Queremos chegar ao teorema da bissetriz. Por isso, temos de ter atenção à razão entre AB e AD. Em triângulos semelhantes, podemos usar a igualdade entre razões dos lados correspondentes ou podemos usar a igualdade entre a razão de dois lados de um dos triângulos semelhantes e a razão dos dois lados correspondentes no outro triângulo semelhante. Sabemos que a razão de AB... Já agora, sabemos isso através da semelhança ângulo-ângulo. É melhor escrever semelhança ângulo-ângulo. Agora que sabemos que são semelhantes, sabemos também que a razão entre os comprimentos de AB e AD... Sabemos que a razão entre AB e AD é igual a... Podemos procurar aqui os lados correspondentes. O lado correspondente a AB é CF, é igual a CF sobre... E o lado correspondente a AD é o CD, sobre CD. Sabemos que a razão de AB para AD é igual à razão de CF para CD. CF para CD. Mas acabamos de provar, visto este ser um triângulo isósceles, que CF é o mesmo que BC. O comprimento de CF é igual ao comprimento de BC. E já está. Acabamos de provar que AB sobre AD é igual a BC sobre CD. Há dois passos que tivemos de dar. Primeiro, construir este outro triângulo assumindo que isto era paralelo, que nos deu duas coisas. Um ângulo para mostrar que são semelhantes e também nos permitiu construir este triângulo que conseguimos mostrar que é semelhante ao anterior. Além disso, podemos construir este triângulo isósceles maior para provar que, se conseguirmos encontrar a razão entre dois lados deste triângulo, essa será a razão que procuramos. Se conseguimos mostrar que a razão deste lado para este lado é igual à deste para este, é o mesmo que dizer que a razão deste lado para este é a mesma que de BC para CD. E já está.